A pouco, por questões políticas, tivemos uma lacuna de um ano sem embaixador israelense no Brasil. Mas confesso, o que veio depois compensou e muito. Meu prezado coronel, embaixador Yoshin Shelly, também, se me permite, nos anos 40, era comum virmos à luz pelas mãos de uma parteira. Israel veio pelas mãos de um parteiro, Oswaldo Aranha. Desculpe, meu general, mas Benjamin Netanel também é capitão. Meu colega contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, é um prazer tê-lo aqui com a sua equipe. Autoridades já nominadas, senhores e senhoras, o que nos une a Israel é muito mais do que acontece hoje em dia. São os nossos laços, a nossa cultura judaico-cristã. Na primeira viagem de mim a Israel, estava à beira do Rio Jordão e eu aceitei o convite de um pastor que acompanhava a nossa comitiva para descer as águas do Rio Jordão. Confesso que foi uma refrigeração à minha alma, porque naqueles dias que estava lá, conheci um povo maravilhoso, um povo que, antes de tudo, tem fé e acredita no Senhor. Como sempre digo, olhe o que Israel não tem e olhe o que eles são. E quanto ao Brasil, olhe o que nós temos e o que nós não somos. Temos muito a aprender com Israel. Na minha segunda viagem, nos aproximamos, sim, e muito, depois de uma época de certas incertezas, tendo em vista a situação política que se encontrava o nosso querido Brasil. Também quero, nesse momento, agradecer primeiro a Deus por estar vivo. E depois, as mãos de profissionais, como da Santa Casa de Juiz de Fora e do nosso Hospital Obert Weiss, em São Paulo, na pessoa do Sr. Lutemberg. Os senhores, pelas mãos de Deus também, salvaram a minha vida. E eu sou muito grato aos senhores e ao nosso Senhor, obviamente. Estando em Israel, nessa última viagem, já como presidente da República, fizemos vários acordos. Visitamos algumas coisas de excelência lá nesse Estado maravilhoso. Nesse Estado que, no tocante à sua área, é menor que o menor Estado do Brasil, Sergipe, mas que é uma potência no mundo. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E, além dos acordos, firmamos parcerias. Para quê? Com a tecnologia deles, num primeiro momento. Com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade. Possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Fiquei também muito honrado com a presença de Benjamin e Netanyahu, por ocasião da minha posse. Fiquei feliz também. E, quando visitei, por coincidência, tínhamos eleições na semana seguinte e parece que ele deu sorte. Logicamente, a eleição de uma Câmara é um pouco maior, tendo em vista as pesquisas naquela época, deveu-se, basicamente, pela competência, pela fé e pelo trabalho de Benjamin Netanyahu, um homem que pertence a uma família mais do que reconhecida nesse maravilhoso Estado de Israel. Então, a todos os senhores de Israel, nossos parabéns pelo seu 71º aniversário. Outros teremos e, cada vez mais juntos, nos encontraremos para o bem dos nossos povos. A todos, meu muito obrigado. Brasil e Israel acima de tudo e Deus acima de todos.